Oiê, Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje eu vou entrevistar uma fotógrafa de casamento que eu vi em ação, a moça linda, ela podia ser modelo, mas ela quis investir na fotografia, né? Então, vamos fazer o quê? Ela vai conversar com a gente, vai contar tudo sobre o negócio dela, como é empreender e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, mas antes, para deixar vocês com um gostinho, né? Para a expectativa daqui, eu preciso passar para vocês os nossos parceiros e o nosso apoiador. Então, eu vou começar aqui falando da Assis, um assistente digital que veio para te ajudar nesse controle administrativo de empresa que a gente precisa e que eu sei que a gente que é fotógrafo não gosta, né? Então, a gente quer mais é fotografar, tratar as fotos, viver aqueles momentos com a fotografia que são muito legais e essa parte chata de ter que cobrar, de ter que receber as oportunidades, a gente deixa para o Assis ajudar a gente, né? Então, o que você encontra no Assis? É um aplicativo gratuito que você pode tanto colocar no seu celular, né? Como eu disse, é um aplicativo, ou usar pelo site e você gera um linkzinho que pode ser um link customizado, onde você coloca alguns ícones como se fosse uma página e esse link você coloca no seu WhatsApp ou na sua página do seu site e quando a pessoa entra em contato com você, ela já fala direto com a Assis e aí ela coloca lá a data, o tipo de evento que ela quer, você pode colocar também uma inteligência artificial, ele tem um robô que aí você consegue customizar mais e colocar mais perguntas para que o seu pedido já venha bem detalhado, vamos supor que você trabalhe com fotografia de família, tem um estúdio e faz vários tipos de ensaio, então você consegue colocar todos os tipos de ensaio para já vir filtrado para o tipo de ensaio que a cliente quer e ali ela também coloca a data que ela deseja, né? Uma data esperada e você consegue entrar em contato com ela depois, fica tudo organizado pelo aplicativo, então você tem lá todas as oportunidades registradas, ele também recebe os pagamentos, você pode receber por boleto, por Pix, o Pix pode ser parcelado, você que define para qual cliente, não é uma coisa fixa, então eu posso dizer que esse cliente eu não conheço, então ele vai ter que pagar no boleto ou no Pix à vista, ah, mas esse cliente aqui já é recorrente, então já é um cliente antigo, eu sei que é confiável, eu posso colocar no Pix parcelado e eu coloco também quais as quantidades parcelas, é bem legal o aplicativo, gente, vale a pena você testar, ele é gratuito, só tem uma mensalidade para a parte do robô, da inteligência artificial que ele configura as perguntas e é bem bacana, eu estou usando e estou gostando muito porque ele me ajuda a fazer o follow-up, quando eu mando o orçamento e o cliente não me responde, é uma coisa que geralmente eu esqueço de fazer, então ele faz esse tipo de follow-up com o cliente e fala, olha, aqui eu assisto, queria saber se você viu a proposta da Ana e aí ele entra para responder, então vai ser bem legal e ele também faz esse lembrete de cobrança, se você tiver algum tipo de pagamento parcelado, que também é outra coisa que eu odeio fazer, que eu não gosto de cobrar, então o Assis faz isso para mim de uma maneira bem educada e muito legal. Então vale a pena você testar, o link está aqui na descrição do vídeo, testa, faz um cadastro, dá uma olhada, é gratuito, você não tem nada a perder, beleza? E qualquer coisa, se você tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários do vídeo ou mandar mensagem para mim no direct do Instagram, do perfil aqui do podcast, que eu respondo, respondo todo mundo, sou eu mesmo que respondo, tá? Não é louco. Gente, adorei, muito bom. Ó, a Rebeca já vai testar. Com certeza, muito prático e dinâmico, né? Verdade. Gostei. E para a gente começar aqui logo com a Rebeca, deixa eu passar para vocês os eventos de fotografia que nós apoiamos e que são muito legais e que tem bastante coisa acontecendo no mercado. Então vale a pena você investir. Se você não é do Rio de Janeiro, também tem oportunidade para outras cidades. Então eu vou começar falando do Enfoco, que é o meu queridinho, que vai acontecer dia 5 e 6 de setembro em Nova Iguaçu. São dois dias de muito conteúdo, são muitos palestrantes. A Fernanda já está divulgando alguns, já tem uma galera pesada aí. Vale a pena conferir lá no Instagram. Ela já vendeu a antecipada, a primeira pré-venda, mas já está no primeiro lote. Então dá tempo de você comprar com um valor bem legal. Então corre para você não perder o primeiro lote e dá uma olhada já no site, já confere, já garante já seu ingresso. A gente também tem o Revolution, que acontece em três cidades. A gente teve a primeira em São Paulo, que eu fui, que foi bem legal. O Isaac é um cara incrível e um evento bem acolhedor, foi bem bacana. Também dois dias de muito evento. Acontece agora em... Cadê a cidade que eu perdi? Ah, Curitiba, 20 e 21 de maio. Depois a gente vai ter Goiânia, 5 e 6 de... Acho que é de junho. Esqueci de anotar aqui, a pessoa esqueceu o caderno. Mas vai estar lá na descrição do vídeo, por favor, não me cancelem. E BH, 1 e 2 de outubro. Então também tem o link para o site para você dar uma conferida nos palestrantes, ver qual a cidade que melhora a DECO para você. É bem legal o evento, vale a pena você investir. E a gente tem o Trocando Ideias, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Vai ser lá no Recreio, dia 11 de junho. É um dia só, mas tem muito conteúdo. Também tem feira, vai ter bastante coisa legal. É voltado para fotografia de família, mas também vai ter conteúdo de casamento. Vai ter conteúdo de inteligência artificial com o Léo Saldanha. Então está bem rico e tenho certeza que vai ser bem interessante. E a gente tem que falar aqui também do curso de fotografia com o IA, que vai acontecer com o Léo Saldanha no dia 12 de junho. Então, se você é fotógrafa ou fotógrafo, podia dar de presente para o seu namorado. Para o seu namorado, vale a pena. Ou para mim, porque é no dia do meu aniversário. Para a Rebeca, no dia do aniversário dela. Porque vale a pena, é um investimento. Eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito ainda com inteligência artificial, por conta de achar que isso vai tirar a fotografia do nosso mercado. Eu acho que não, acho que vem para ajudar. E é importante a gente conhecer, para a gente conseguir adaptar o nosso mercado e conseguir continuar. A Kodak, eu brinco muito falando sobre isso, porque a Kodak era uma empresa analógica e que não acreditou na fotografia digital e morreu por causa disso. Então, se você quiser se manter no mercado, vale a pena você começar a estudar sobre isso para você continuar. Ou então, se adaptar às novas tecnologias. Beleza? Então, vamos começar aqui com a Rebeca, porque tem muito assunto para a gente conversar. E antes de a gente começar, deixa eu só falar um pouquinho da Rebeca. A Rebeca Coutinho tem 26 anos, é uma jovem, mas trabalha com fotografia desde os 16. Então, ela tem muita experiência, já tem uma trajetória de vida gigante. Se especializou em casamento, também vive esse desafio que todos nós vivemos de empreender e viver da arte, que também é um processo que a gente está sempre na balança, tentando equilibrar as duas partes. E aí, o resto eu vou deixar para ela contar para a gente. Rebeca, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Ana. Estou muito feliz de te receber aqui. E conta um pouquinho para a gente da sua história, como é que você chegou na fotografia. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que foi, na verdade, uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade e eu consegui visualizar essa oportunidade para o que realmente eu estava precisando naquele momento. Então, na verdade, eu não entrei no ramo porque eu amava fotografia. Eu entrei no ramo por uma questão financeira mesmo. E eu vi nessa oportunidade que me ofereceram, eu fui convidada para trabalhar como assistente de fotógrafo. E aí, na época, não tinha tanto isso, né? Então, era mais para panfletar durante os eventos, finais de evento. Então, eu acompanhava essa equipe e panfletava. Ia nas mesas dos convidados para poder falar um pouquinho a respeito dessa empresa. E ali, eu aprendi muito. Eu fiquei cerca de 4 ou 5 anos e eu aprendi muito, muita coisa boa. Passei por muitas coisas boas, mas também passei por muitas coisas ruins, né? Uma questão psicológica também, que acaba... A gente vai confundindo um pouco as coisas. E aí, foi quando eu preferi e optei por seguir também o meu caminho. Mas até isso acontecer, eu realmente trabalhei muito duro. Eu ganhava, na época, por noite, 50 reais, né? Por dia, por festa. E, na época, eu lembro que a minha mãe foi muito resistente, porque eu tinha 16 anos. Muito nova. Muito nova. Eu já estudava para técnico, na época, eu fiz um técnico. E o meu plano para a carreira mesmo era militar. Então, eu já estudava mais de 3 anos para pré-militar, para que eu conseguisse passar no concurso. E a gente segue muito nessa linha, essa dificuldade de ser autônomo, de ser empresário, de empreender. É justamente pela questão, às vezes, até familiar, né? A minha mãe sempre questionou muito. Você vai ser autônoma, isso não dá certo. Você vai ser igual ao seu pai, ser autônoma é difícil. A gente sabe que não é fácil empreender. É. E você tem tudo na mão. Você já tem o técnico, você já está estudando. Eu cheguei a passar e ficar na fila de espera. E eu larguei tudo. Então, assim, realmente, é algo que eu apostei por ser nova também. Eu tive essa oportunidade. E eu pensava assim, cara, se não der certo, não tem problema. Eu tenho tempo. Nunca é tarde para a gente apostar em outras coisas e procurar algo que você realmente se identifique. Então, eu iniciei basicamente assim. Através de uma oportunidade, uma pessoa realmente me enxergou. Eu tinha feito, na verdade, os meus 15 anos com essa empresa. E várias outras pessoas ao meu redor contrataram. Então, a gente foi mantendo um contato. E aí, através disso, veio esse convite. E foi muito bom, né? Porque graças a eles, hoje, de uma certa forma, eu consegui expandir a minha visão. Porque até então, quando eu entrei, eu não tinha a intenção de continuar. Como eu disse, foi uma questão... Ah, eu vou entrar, eu vou ter um retorno financeiro bacana porque é muito trabalho, tá, gente? As pessoas acham que... Ah, esse é fotógrafo maravilhoso! Mas é muito trabalho. A gente realmente trabalha muito. Então, eu agradeço muito essa oportunidade porque realmente foi algo que mudou a minha vida. E expandiu, virou um pouquinho a chave, sabe? Muito legal. Era de noite os casamentos? Eram mais 15 anos. Ah, era mais 15 anos. É, naquela época, 10 anos atrás, assim... Os 15 anos eram muito noturnos, né? Então, isso também preocupava muito os meus pais. Por exemplo, eu saía de casa às 7h, eu chegava às 3h, 4h. Só que eu não estava indo para a balada. Como na época, as minhas amigas, né? Elas já estavam nessa fase. Eu não tive essa fase. Eu optei em trabalhar e investir até mesmo no meu futuro. Justamente porque eu vi aquela oportunidade como uma oportunidade na minha vida. E que se desse alguma coisa de errado, eu teria outras formas de recorrer, entendeu? Outras opções. Mas, naquele momento ali, eu até mesmo já namorava. Inclusive, eu tenho 14 anos já. Vou para 14 anos de relacionamento. E eu falava, meu amor, vou trabalhar sexta, sábado e domingo. Não tem como a gente se ver esse fim de semana. Então, a minha prioridade era essa. Era realmente trabalhar. Então, isso foi o que me fez, eu olhando para trás, assim... Eu não penso muito nisso. Eu nem converso sobre essas coisas. Mas, quando eu falo sobre isso, eu olhando para trás, eu vejo que realmente valeu a pena esse esforço. Entendeu? Foi realmente uma opção que eu tive e que eu quis seguir isso. Eu abri mão de vários momentos, até mesmo com a família, festas, aniversários. Eu não estava presente porque eu estava trabalhando. Entendeu? Na verdade, porque é isso que a galera não pensa no início, né? Não pensa. O pessoal, quando eu fazia casamento, comecei também fazendo assistência, né? Aí, o pessoal falava, nossa, a Ana, todo final de semana está num casamento, está curtindo. Eu falei, gente, não estou curtindo nada. Quem dera! Estou trabalhando, sou convidada, entendeu? Exatamente. Ainda tinha que usar. Eu vi lá no casamento da Ju que vocês estavam de branco, né? De clarinho. É, a gente usa o tom off, bege. E, às vezes, assim, a galera tem usado muito esse tom, mas por conta dos casamentos diurnos, né? Mas eu não uso preto desde 2019. Eu acho que eu fui uma das primeiras, assim, a sair totalmente do preto. E aí, eu já entrei nessa fase porque eu fazia muito casamento... Fazia, não, né? Eu faço muitos casamentos de tarde, tarde e noite. E aí, eu percebia que o preto em si, ele acabava aparecendo até mais. A gente ficava muito mais em evidência, né? Mas eu não uso branco, mas, assim, é algo bem mais para o mais clarinho mesmo. É, isso é muito legal. O fotógrafo que era meu professor, né? Ele só usava preto. E eu achava horrível porque é muito quente, né? Ainda tem isso? No Rio de Janeiro. Aham. Que ele absorve calor. E fora que todos os funcionários, né? A galera da equipe que está trabalhando ali, todo mundo usa preto. Então, todo mundo te confunde, né? Você não tem uma identidade. Você é o fornecedor dali, daquele momento. Exatamente. E fora que mulher, eles geralmente não encaram como fotógrafo, né? Então, sempre vinha alguém perguntar se eu era do cerimonial. Se eu sabia onde ficava o banheiro. Nada contra ajudar, mas era engraçado. Porque, pô, cara, né? Estão me confundindo, né? É, mas ele não tirava isso de jeito nenhum. E eu acho muito legal quando você diferencia. Porque aí você consegue ver a sua equipe trabalhando, né? E a gente padroniza legal, assim, os tons mesmo. Claro, com todo o cuidado em si. Porque hoje eu não tenho mais esse problema. Ah, mas você trabalha de claro. Ah, mas não vai ofuscar. Não, gente. Não tem como ofuscar, sabe? Primeiro que não é branco. E segundo que é um tom que vai favorecer o seu evento. Então, assim, o preto, ele realmente, ele vai pesar ali naquela situação. Por exemplo, um casamento tarde e noite. A cerimônia três e meia da tarde. E a gente de preto. Fora o calor, que é sustentável. A gente tem que aguentar. Infelizmente, não tem pra onde fugir. A questão mesmo da imagem que a gente vai passar. Por quê? O foto e vídeo, né? Eles ficam muito em evidência durante o casamento. Então, a gente tá ali chamando a atenção. É inevitável. Por mais que a gente sempre tenha essa questão da direção do outro, né? Inclusive, a gente conversa muito sobre isso, eu com a minha equipe. É justamente do nosso posicionamento. De não implicar tanto na visualização dos convidados. De não implicar tanto na visualização dos noivos. De não chamar tanta atenção. Então, a gente meio que vai ficando perdido ali. As pessoas olham e veem aquela imagem mais neutra, entendeu? Então, assim, não tem problema de usar preto. Às vezes, evento noturno. Eu acho que vai ficar até melhor. Eu uso. Mas é uma marca registrada. Então, é muito difícil. Você não vai me ver, assim, usando. O que eu chego ainda próximo, que eu gosto, é marrom. Então, se caso tenha algum desconforto, enfim. Assim, eu prefiro usar um marrom. Ou um bege. Mas dificilmente eu vou usar preto. Justamente por isso. Por já ser uma marca registrada. Eu fui fazer um casamento. Vários, assim, vários casamentos, na verdade. Mas eu nunca esqueço de um que a madrinha me abordou dentro do banheiro. E falou assim, cara, eu achei genial esse uniforme de vocês. É lindo. É clean. Ela falou todas as especificações que eu falo. Parecia que eu tinha pedido pra ela falar. Ela é clean. É atemporal. É lindo. É elegante. Aí eu fiquei toda sem jeito. Ai, obrigada. Então, assim, as pessoas reparam. Reparam. É inevitável mesmo. É verdade. Não, e eu acho que é como você falou. Fica bem mais neutro ali. Sim, fica neutro. Tanto e fica bem bonito. Tem uma galera que usa também. O Márcio Monteiro. Ele também fez um com a equipe dele. Sim. É um pouco mais escurinho. Um pouco mais marrom. Mas é bem bonito também o estilo que eles criaram. Ele só trabalha com mulheres. Então, ficou bem legal. Assim, todo mundo... Cada um... Elas não usam a mesma roupa. Sim. Mas são os mesmos tons. É bem parecido, assim. Bem legal, assim. E eu tive uma professora que ela... Que era a Tati Pinho. Que ela era de Campos de Goitacazes. Hoje ela não trabalha mais pro casamento. Mas ela ia com vestido. Aí eu falei, gente, vestido não consigo. Porque eu sou muito estabanada. É. Vou me embalanar nesse negócio aqui. Ela usava uns vestidões, assim, de salto. Ela parecia uma convidada. E aí eu falei, não consigo. Eu e a Mia? Eu já trabalhei com vestidão também. Eu acho, assim... O vestido bem largão... Eu usei já marrom e preto. Eu gostei muito. Se eu pudesse, eu trabalharia sempre de vestido. Aí coloca o cinto, né? A pochete com as baterias. E, assim, eu não tenho tanta necessidade assim. Porque eu também trabalho com assistente. Então, assistente, tadinha. Ela fica com todos os bagulhos. Se eu quiser com ela. Então, eu acabo ficando um pouco mais livre. Eu gostei de trabalhar de vestido. Mas como não é algo, assim, tão... Como eu posso dizer? Tão comum. É. Eu acho que seria uma coisa um pouco mais devagar. Pra ir introduzindo no mercado de casamento. Entendeu? Mas quando é ensaio, eu tô de vestidão. A maioria dos meus pré-casamentos, eu tô de vestidão. Porque fica mais confortável. Nós somos mulheres. Nós sabemos que é um mercado também que pode acontecer, né? De ter um ciúme. De ter um olhar diferente. Então, tudo que a gente pode fazer pra evitar essa situação, a gente faz. E principalmente na vestimenta. Muito legal essa preocupação. É. Tem que ter. A sua equipe são só mulheres? Sim. E não. Na verdade, somos três. Mas o meu esposo, Otávio, também. Ele também é fotográfico. É. Ele é o bendito entre as mulheres. Mas, assim, não tá em todos. E quando nós temos dois casamentos, que ele vai pra um e eu pra outro, eu sempre mando duas meninas pra fazer o making-off. Porque, assim, a noiva, ela se sente mais confortável. É realmente algo comum, entendeu? Da gente se sentir mais confortável com uma mulher ali, direcionando. Às vezes, tem que corrigir o hobby, o vestido. Eu sempre peço licença pra tocar nas noivas, pra encostar. Dificilmente o encosto. Mas, durante o making-off. Agora, quando tá noivo e noivo, eu dificilmente encosto tanto em um quanto em outro. Não gosto muito, mantenho, assim, essa distância. Mas, ele fica mais com a parte do noivo, que aí é muito mais tranquilo. O noivo tá ali, ele pode falar, pode direcionar. Então, geralmente, a gente divide dessa forma. Entendeu? Ah, muito legal. É, eu lembro que o Alê, ele fazia os casamentos das noivas. Aí, quando tinha que trocar, colocar o vestido, ele tinha que sair do quarto, né? Aí, só ficava eu. Aí, ele falava, garante a foto. Eu era assistente, eu ficava muito nervosa. Fala, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir garantia. Ele vai sim. É, porque a gente fica, principalmente no início, né? A gente tem essa... A gente acaba desconfiando o nosso próprio potencial. E o início, ele é um pouco complicado. Não tem jeito. Ele é difícil, mas a gente vai se especializando. Eu, inclusive, quando iniciei, você falou esse negócio de dar câmera. O meu antigo patrão, ele falou assim, ó. Pra cá clareia, pra cá escurece. Você tá vendo aqui que vai mudar isso aqui, ó. Pra cá clareia, pra cá escurece. Era isso. Eu aprendi isso? Ah, tá ótimo. Então, e aí, eu fui dando continuidade. Fui aprendendo, devorando revistas. Na época, né? A gente não tinha tanta disponibilidade de informações como a gente tem hoje. Então, isso interfere muito também. Porque a fotografia, ela evoluiu bastante. Então, é algo que realmente, assim, hoje em dia, você pega no Instagram. Você pega no Pinterest. Você tem tudo o que você precisa lá. E antigamente, não. Então, eu lia muita revista de poses. Eu estudava poses, assim, pra replicar mesmo. Eu não tinha uma identidade. Eu tava no início. E quando eu passei dos eventos noturnos, eu também comecei a trabalhar em estúdio. E aí, eu ganhava, na época, 30 reais por dia. Eu pegava de 1 mais 5. Então, lá no estúdio, foi mesmo um jovem aprendiz, sabe? Pega aí, devora, dá o seu jeito. Traz modelo. Vai fazendo... Eu esqueci agora o nome que a gente vai... Cobaia, né? Pega, vai fazendo de cobaia. E aí, as minhas amigas que sofriam. Porque eu pegava todo mundo. Carnaval. Não tinha carnaval enquanto eu não fotografasse na praia. Cada uma. Pra eu conseguir ter uma noção de olhar, né? Porque a gente vai criando isso. Não tem jeito. É uma coisa que você pode... Eu nasci com esse dom. Eu lembro que quando eu era nova, uma amiga minha, ela falou assim... O que eu vou pedir pra minha mãe de presente? Eu falei, pede uma câmera. Ela, uma câmera? Câmera? Eu não tinha nem oito anos. E eu não me esqueço da mãe dela vindo na esquina com o presente. Eu eufórica pelo presente dela, porque eu sabia que ela ia ganhar uma câmera. E era câmera digital, né? E aí, a gente chegou na casa dela e eu abro o presente, amiga. A gente ia abrindo. Era uma câmera. Parecia que o presente era meu. E aí, eu organizava ela e as irmãs na frente de um lençol colorido, branco. E eu fazia os retratos. Então, assim, eu acredito que isso já tinha... Eu já tinha um fundinho, sim, dessa parte da fotografia. Eu sempre gostei muito de câmera. Meu pai depois comprou uma câmera pra mim. E eu fotografava tudo, o tempo inteiro. Mas eu jamais pensaria em ser autônoma, pelo terror que minha mãe colocava. Então, assim, eu jamais pensei, ah, gente, não vou ser... Vou empreender, não vou ser fotógrafa. Porque hoje as pessoas perguntam, ah, você é fotógrafa? Tá, mas você faz mais o quê? Eu tô escutando isso. Sabe? Mas fotografia dá dinheiro? Como é que é isso? Você deve comer muito nas festas. Então, assim, é isso que as pessoas veem no fotógrafo. Elas não... Não dá. Elas não veem o nosso trabalho como uma carreira. E hoje, graças a Deus, uma carreira de sucesso. Então, a gente precisa admitir isso, né? De que nós chegamos, passamos por um processo. E que nós chegamos num ponto que, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, isso é muito gratificante. Sabe? Muito legal. Então, você é autodidata, né? É, eu me considero. Eu me considero. É, eu acho que ele se largou lá. Foi. Falou, vai a esse vídeo. É, eu não fiz curso de fotografia. Né? Quando você... A maioria das pessoas que iniciam no ramo já... Ah, vou fazer um curso aqui e vou entrar no ramo. Não. Eu entrei através dessa oportunidade e eu fui me especializando. E aí, foi diferente. E aí, eu... Olha, realmente, eu preciso fazer um workshop de luz. Eu preciso fazer um workshop de atendimento. Eu preciso fazer um curso de direção de cena. E aí, eu comecei a investir nesses cursos em específico. Mas, um curso de fotografia em si, eu nunca fiz. Muito legal. Você, de qual... Você escolheu... Por que você escolheu o casamento, assim? Então, primeiro, porque eu amo casamentos, né? Parece clichê, mas eu amo casamentos. Eu acredito muito, também, na formação de uma família. E na escolha da pessoa, né? De querer estar, de querer ficar, de permanecer. Então, eu acho que registrar um momento assim é realmente divino. É único. Claro que existem outros momentos. Mas isso vai de acordo com o nosso decorrer da vida, né? A nossa longa estrada da vida. Então, o casamento, ele, pra mim, é o início de tudo. Ele, realmente, é ali... É... Unir duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, com pensamentos diferentes, com formas diferentes e fazer acontecer dar certo. Então, eu acho que esse ponto de dar certo, de querer fazer dar certo, é um ponto que me atrai muito. Porque eu vivo isso, né? Eu vivo um relacionamento saudável, feliz. A gente tenta todos os dias. É uma escolha diária. Estar junto, permanecer juntos. Estar junto, crescer juntos, porque também é algo que a gente vai aprendendo no decorrer do amadurecimento de um relacionamento. Então, eu acho que é por isso. É por eu me identificar mesmo, né? E, segundo, porque foi algo também que... Eu tive uma história meio marcante no início. Que um professor meu, ele ia casar. Na época, eu tinha iniciado. Eu tinha entre quase 17 anos nesse período. E aí, ele falou assim, olha, Rebeca, eu vou casar e eu queria muito que você fotografasse o meu casamento. Falei, tá louco? Como assim? Eu nem sou fotógrafa, sou assistente. Tipo, as pessoas confundem. Você tá trabalhando com câmera, você é fotógrafa. E não, eu falei, não, não me coloca nessa posição. Ele, você não tá entendendo. Você vai fotografar. Eu já falei com ela. Ela também topou e eu queria muito que você fizesse. Aí, eu fiquei assim, gente, o que eu faço? Ele, você vai fotografar com a minha câmera mesmo, digital. Eu fiquei assim, não, não bate bem, né? Como é que eu vou fotografar o casamento dele com uma câmera digital? Eu cheguei em casa, falei assim, mãe, eu preciso comprar uma câmera. Ela, como assim? Mas você... Aí, mais uma vez, né? Você não vai nem ficar nisso. Eu falei assim, mãe, eu preciso. Por quê? O meu professor vai casar e ele quer que eu faça as fotos. Só que ele quer que eu tire fotos com a câmera digital dele. Não tem condição. Aí, ela, não, minha filha. Eu faço o seguinte, escolhe o que você quiser e eu tiro no cartão e você vai pagando. Eu, então, tá bom. Pesquisei, absurdamente caro, semi-profissional. Falei, cara, fora da minha realidade, né? E aí, eu recalculei rota. Falei, cara, não tem como. Vou ter que tentar alugar ou pedir pra alguém emprestado. Aí, conversei no estúdio. E aí, o meu ex-patrão falou assim, olha, faz o seguinte, cara. Tô querendo vender essa T4i aqui? Compra! Usa dérima. Mas dá pra... Tá pra batalha, né? A gente sabe que é pra batalha. Eu falei, então, tá bom. Comprei, dividi em 12 vezes a câmera. E aí, ele falou, olha, só vem com flash na câmera. Você pode usar esse flash ou você vai ter que complementar. Comprar o flash, LED, bateria, não, não, não. Falei, gente, mas isso agora... E foi tudo assim, muito, tudo muito em cima, sabe? Eu mesmo que... Eu sempre fui de guardar pra poder investir em equipamento. Outra coisa que eu fazia muito. Eu sempre comprei meus equipamentos à vista, depois dessa situação toda, né? Que eu passei. Porque eu tinha essa preocupação de guardar, 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 compro equipamento. Guardo, guardo, guardo e compro. E nessa minha experiência de dividir em 12 vezes, não foi tão bacana. Mas era o que dava, eu comprei. E fiz o casamento dele. Eu fui de convidada, barra fotógrafa, de vestidinho curto, pelo amor de Deus. Eu vi essas fotos e fico, ai, o que aconteceu comigo nessa época? Vestidinho curto, sabe? Direcionando o casamento lá na frente da igreja católica. E eu fiquei assim, gente, mas você vê como que a gente, realmente, quando a gente cai de paraquedas numa situação, é difícil. Por isso que a gente, a nossa profissão, ela realmente requer que a gente tenha experiência, que a gente saiba o que realmente está fazendo, né? Não é uma coisa tão simples. Verdade. Mas no fim, deu tudo certo. Eles amaram as fotos. Fizeram um álbum, na época, um fotolivro. Acho que era fotolivro. Que eu tive que ir no local, porque eu não tinha nem computador pra montar. Então, era uma hora que eu tinha pra diagramar junto com a pessoa e mandar produzir. E aí, eu fiz pra eles também, assim. Eu acho que, nesse momento, veio uma viradiente-chave. Tipo, cara, gostei disso. Gostei. Mas não tinha uma especificação, tipo, ah, eu vou fazer casamento por causa disso. Não, é realmente algo meu, particular. E essa sensibilidade que eu tenho, que me traz mesmo essa vontade de estar no meio dessa construção inicial de uma família. Que legal. Sabe o que eu acho que parece, assim? Sim. Eu vim da dança, né? Eu comecei a fotografar. Na verdade, tem uma história, assim, de família bem parecida com a sua, porque quando eu era criança, eu também falava que eu ia ser fotógrafa. E a mãe falava nem pensar, né? Nem pensar, porque isso não é a profissão. Não dá dinheiro. Ela falava isso. São sempre essas histórias, né? Que a gente escuta. Sim. Então, eu deixei um pouco de lado. E aí, quando eu vim, eu cresci, eu nasci em Nova Iguaçu, mas eu cresci em Miguel Pereira. Aham. Que é região serrana, né? Uma delícia de cidade também. É. Aí, quando eu vim pra cá, pra fazer faculdade, eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar com tecnologia. Ficava muito cansada, assim, era um ritmo bem puxado. E aí, comecei a ficar independente. Eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu queria fazer, né? De curso, né? De tudo que eu queria fazer. Que minha mãe falava que não dava dinheiro, mas, pelo menos, vai ser um hobby. Sim. Né? E aí, comecei a estudar fotografia. E também comecei a fazer aula de dança. E aí, fui querer fotografar os meus amigos. Comprei uma câmera. Ficou tudo uma bosta. Falei, vou estudar esse negócio aqui que não vai ficar bom. Pois é. Se eu não estudar. E aí, na dança, a gente escutava muito um comentário, assim, que a gente faz parecer que é fácil, né? Então, as pessoas admiram, falam, ah, isso daí eu consigo fazer. Olhando, parece fácil. Mas, quando você vai fazer, você percebe que não é tão fácil assim. Não é. E aí, eles falavam, os professores falavam, né? Que o segredo é fazer parecer fácil. É. Para gerar aquele encanto nas pessoas. E eu acho que a fotografia tem muito disso. Tem. A gente publica as fotos lindíssimas, né? Mas ninguém sabe o perrengue, o rolê. Os bastidores. É, o que você passou para chegar até ali, né? Quantos anos de fotografia você tem para você conseguir aquele resultado. E muita gente que acha que é só a câmera, né? Quantas vezes você deve ter ouvido seus clientes falarem, essa câmera é boa. E depois você me dá um nome que eu quero comprar. Entendeu? Achando que é a câmera que está fazendo por você. Então, eu acho que a fotografia está muito relacionada com isso também, né? Tá. Eu acho que as pessoas realmente precisam entender essa importância. Inclusive, no mercado de eventos, muitas pessoas acabam... Por exemplo, tem muitos salões hoje em dia que trabalham com o serviço de incluir já fotografia, vídeo. Mas cada fotógrafo, cada profissional tem o seu estilo. Tem a forma que realmente vai atender melhor o cliente. Então, às vezes, é até injusto você definir o perfil do cliente através do seu fotógrafo. Então, você tem um fotógrafo disponível com um estilo que ele faz um atendimento ótimo. Ele tem uma entrega maravilhosa. Mas, mesmo assim, o seu cliente, às vezes, ele se identificaria com uma outra pessoa. Entende? E acaba restringindo muito. E acaba não dando essa credibilidade para o fotógrafo em si. Porque nós somos artistas, né? A gente tem... Não adianta. Pode colocar a Ana com o mesmo equipamento, com o mesmo estilo, o mesmo local. Você vai ter um olhar diferente do meu. Entende? Então, assim, a questão da fotografia de casamentos é justamente essa. O diferencial é o olhar da pessoa. É realmente a sensibilidade. E é isso que eu vendo também. Eu vendo... Muitas pessoas, às vezes, me contratam sem ver fotos. Ah, não! Foi indicação. Eu amei o trabalho da fulana. Eu quero você. E, às vezes, me contrata por querer eu presente no casamento. Sabe? Então, vai se tornando... Vai crescendo muito as coisas. E aí, você vai criando mais responsabilidade. Porque o cliente ali, ele já não está tão preocupado só com as fotos. Ele está tão preocupado se, caramba, a Rebeca vai estar no casamento? O Otávio vai estar no casamento? Vão mandar uma equipe para o meu casamento? Então, eu sou muito clara também em relação a isso. Porque é importante que o cliente entenda que se ele contratou a nossa equipe, eu vou estar lá. Quando eu não estou, o cliente está ciente disso também. Porque o Otávio vai estar lá com a equipe. Então, o cliente, ele fica mais seguro com isso. Então, é importante passar essa segurança. Porque é um evento que não vai acontecer novamente. Verdade. E mesmo que a pessoa case com outra pessoa, tem algum momento... É outro evento. É outro evento. O casamento, ele é único na vida de qualquer pessoa. E eu fui entender melhor isso quando eu casei. Nós tínhamos organizado o casamento para 2020 e começamos a nos organizar um ano antes, em 2019. Só que aí teve a questão da pandemia. Nós adiamos por duas vezes. E até acontecer, eu pude sentir todas as emoções possíveis de uma noiva. Então, assim, hoje é uma relação às vezes difícil porque a gente também tem que aprender a separar. O eu, fotógrafa. O eu, dona de casa. O eu, esposa. O eu, filha. Então, nós temos vários eus dentro de uma empreendedora. Então, isso se torna às vezes um pouco difícil de lidar com uma emoção diferente da noiva. Com uma expectativa porque as noivas criam expectativas demais porque eu criei e eu me frustrei em algumas partes do meu casamento. Mas acontece, sabe? Nem sempre vai ser 100% toda maravilha. Mas a gente faz acontecer e a gente preza para que isso aconteça. que seja realmente 100% pelo menos da vista do cliente para frente. Para trás, aí já é outra história. A gente já dá o nosso jeitinho. É verdade. Eu já fui noiva também e eu sei como é que é. É muita coisa para organizar e a gente cria realmente essas expectativas. Graças a Deus eu não me frustrei com o meu fotógrafo. Não, eu também não. Com o fotógrafo não. Inclusive, meu professor também me incentivou muito, o Hugo Carneiro. E é uma pessoa maravilhosa. O Hugo é seu professor. Sim, eu fiz. É. Na época, bem no meu iniciozinho, o Hugo me viu assim, pequenininha. 16 anos, eu já estava fazendo curso com ele. Mas foram outros fornecedores que às vezes as pessoas confundem muito. Eu não sei se isso já aconteceu com você em outras festas de eventos que você tenha feito. Confundir o seu jeito. Por exemplo, a Rebeca, ela é fornecedora, ela entende. A Rebeca, ela é fotógrafa, ela entende. E aí desmarca a reunião. A Rebeca vai entender, porque ela trabalha com isso. Mas assim, nesse momento, era o Rebeca noivo que estava ali. Então assim, as pessoas não, teve algumas pessoas que não conseguiram distinguir isso, entendeu? E aí eu tive essa dificuldade. Mas, deu tudo certo. Ele que fotografou sua casa. Foi ele que fotografou. Ele, a Iá e a... Ai meu Deus, esqueci. Esqueci agora. Eu não conheço a equipe dele. É, mas assim, os três são maravilhosos, pessoas ótimas. Você é de Petrópolis? Não, eu sou de Nova Iguaçu. Ah, tá. Mas é porque como o Hugo, ele já era uma referência, bem desde o iniciozinho, ele sempre falava. A gente se encontrava muito em espos, né? Nas feiras também, no Edim Brasil. E aí ele falava, olha, ele tava sempre no estande. Você sabe que o seu casamento é a data. Me fala a data primeiro. Então a gente começou a conciliar pra que ele fizesse as nossas fotos. Aí nós fomos lá pra reunião. Vivemos todo aquele momento, né, de preparação de noivos mesmo. Mas não foi por eu morar lá. Foi realmente por eu já conhecê-lo. Aham. Ele é um figuraço. O trabalho dele é lindo também. Ele tá me devendo uma visita aqui. Vou deixar um recado. Hugo, ó. Já sabe, tá convocado. Rebeca, que eu conheci outro dia. Já veio, tá vendo? Olha só como você tá sem moral comigo. Eu que tô sem moral com você, né? Porque você não vê. Mas tudo bem. Ele é bem legal. Eu gosto muito dele. Eu vi uma palestra dele e morri de rir. Ele falando, ele ensinando de flash, cara. Flash é um negócio chato, né? Menina, demais. Foi ele que faz muito bem, Ele domina demais. Ele faz muito bem e ensina também de uma forma bem leve, né? Bem legal, assim. Eu fiz um workshop de luz com ele, só de luz, assim. Foi muito, enriquecedor. Embora eu não utilize hoje em dia. Ai, tipo, bom, Embora eu não utilize hoje em dia, porque a minha fotografia é uma fotografia mais com o de natural mesmo. A gente preza muito nesse estilo de fotos, mas a gente, é bom a gente entender, ter o entendimento, saber o que está fazendo, conhecer o equipamento, porque a gente, é uma máquina, né? e qualquer coisa pode dar errado ali. Eu já tive um problema que o meu equipamento, ele simplesmente parou de funcionar, teve um erro que ele não voltava de jeito algum e foi, assim, desesperador. Então, é muito importante que a gente conheça o equipamento, domine algumas técnicas, sim, porque não dá para simplesmente, ah, eu vou virar fotógrafa, comprei uma câmera e fui. Não dá, realmente é um processo, existe um processo e é um processo, assim, difícil. Na minha época, quando eu entrei, há 10 anos atrás, na fotografia, eu não acredito, eu não, assim, hoje, olhando para trás, eu não acredito que tenha sido tão difícil quanto é hoje, porque com a tecnologia, tudo muito avançado, as pessoas estão tendo acesso com muito mais facilidade a tanta informação que realmente parece que é uma área que deu uma leve explodida, assim, muitas pessoas se tornando fotógrafos, também tem os story makers, né, que também estão aí tomando uma conversa, tomando mais conta do mercado, também é um serviço bacana, diferenciado para as noivas e para muitos fornecedores, inclusive, e na galera da filmagem também, então, eu acho que é um mercado que ganhou muita potência em si. Bem legal, eu nunca tinha visto, eu vi no casamento da Ju, essa história do story maker e aí, não sabia se era da sua equipe ou não, não deu tempo de conversar com ela, porque ali no dia do casamento, a gente quase não consegue, a noiva não consegue falar muito tempo com ninguém, que é muita coisa para fazer, mas eu vi ela postando nos stories e tinha um celular filmando ali, achei incrível aquilo, é um tipo de serviço diferenciado, bem legal, eu acho que para a atualidade de agora, é o que funciona, eu acredito que, claro, você tendo um discernimento do que você está fazendo, mais uma vez, ninguém vai fotografar um casamento sem entender o que está fazendo, então você vai fazer um story maker no casamento, você precisa saber o que você está fazendo também, então assim, eu nunca tive problemas, inclusive quem estava lá era a Bruna, ela também é fotógrafa, o que também eu acho que facilitou muito na nossa questão de logística ali, de posicionamento, então nunca tive problemas, já trabalhei com outros também e é super tranquilo, eu acho que a noiva, ela precisa optar por um serviço que vai atendê-lo, né, se isso vai atender a expectativa da noiva de ver com mais facilidade, com mais rapidez, ok, desde que não atrapalhe o serviço de cobertura fotográfica e de filmagem, tudo numa boa, assim, eu nunca tive problemas, inclusive, não sei se você viu na internet, teve um bafafá terrível sobre isso, não, nossa, semana passada, semana passada, não, foi um vídeo de um cinegrafista, de um filmmaker bem conhecido e ele soltou falando que eu não vi o vídeo completo, então vou contar só realmente o que eu vi, ele falou um pouquinho a respeito de uma cena específica que ele fez e o storymaker pegou essa cena também e postou antes, então a cliente viu antes esse vídeo, né, e quando ele mandou para a cliente, ela falou assim, então, mas esse daí eu já vi, você tem outro take, outra parte? E aí ele ficou frustrado, assim, até essa parte onde eu visualizei, eu entendi essa frustração, eu acho que realmente há uma quebra de impacto, mas em comparar um serviço com outro, cara, não tem como, você está usando aí uma R6, às vezes uma Sony, eu não conheço Sony porque eu nunca utilizei, mas tem Sony que são assim, absurdas, eu sei que tem uma diferença e comparar o serviço de um iPhone, então assim, não tem como substituir, eu acho que é mais para agregar, é sobre agregar do que substituir, então assim, eu não vejo problema algum, e aí rolou essa, no grupo rolou essa treta de opiniões diversas, né, ah, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor, eu pensei por várias vezes escrever o que eu pensava e aí depois eu, ah, sério, estou cansada, tanta noiva para falar que eu não vou ficar me metendo nessa situação e eu nunca tive problemas, então eu não posso falar para uma coisa que comigo nunca aconteceu, a não ser que seja um fotógrafo da casa ou um paparazzo de algum fornecedor do dia do casamento, que isso realmente interfere, inclusive eu já passei por uma situação que me deixou muito chateada, muito mesmo, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe, você chegar, Rebeca, poxa, vou fazer assim, tem como, o que você acha melhor, eu acho que se tem um diálogo, a gente consegue resolver tudo, sabe, e era uma pessoa, realmente pareciam ser muito tranquilas lá no casamento, a gente até comentou, jura, sério, eu falei, nunca vi uma equipe tão, de casamento tão tranquila, assim, tão alinhada, sabe, com as coisas muito boas. Então, a gente tenta deixar o mais pleno possível, e mais leve também, né, porque realmente faz a diferença ali no momento do, da logística do casamento, porque às vezes a gente acha que não, mas é uma tensão terrível, tá, eu fotografo casamentos, assim, já perdi as contas, mais de 300, 500 casamentos que eu tenha feito, não só por mim, mas também por essa outra equipe. Então, todo casamento eu tenho, eu fico sim, o Otávio fala assim, caramba, amor, vira uma chave, né, porque eu já acordo, eu acordo eu, Rebeca, passou a hora, uma horinha, fotógrafa, dentro de casa, eu já começo a ficar nervosa, ansiosa e tensa, porque, como eu disse, é um evento único, não vai acontecer de novo, eu não posso falhar, entendeu? Então, eu saio de casa, no carro, eu já vou trocando ideia com as meninas, todo casamento a gente troca uma ideia, eu mando um formulário para os noivos e ela preenche para mim, né, noivo, noivo, para que eu não chegue também no evento perdida ou só com o cronograma do cerimonial e alguns nem enviam para a gente, então, eu não posso me basear só nisso. Então, eu tenho esse formulário com todas as informações necessárias para repassar no carro tudo antes do casamento, olha, tem foto importante, essa é essa, acessório importante, isso e isso, então, a gente vai repassando tudo, uma mini reunião ali no carro para quando a gente chegar no evento, todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? Eu sei que eu tenho que, o momento que eu tenho que ficar com a noiva, o Tavinho ou a Duda, né, que também é a Giovana, que estão sempre com a gente e a Jéssica, elas sabem o que elas têm que fazer com o noivo, decoração, fotos próximas, fotos de longe, então, tudo isso já é organizado também no dia, porque eu acho que fica mais leve, entendeu? Isso é muito legal. É. Olha aí, cara, se você não se organizar, você vai ficar desesperada depois. Exato. Depois a cliente vai pedir alguma coisa que você não pensou, não fez, e aí tem que voltar atrás. Teve uma noiva que eu fiquei muito, muito triste, porque ela teve essa questão de não ter lembrado, de mencionar o que ela realmente, uma questão específica, uma placa específica, e eu sabia que era algo muito importante pra ela. Nós chegamos antes pra decoração, mas ela não tinha me informado, eu fui saber depois, não tinha a placa, e durante a cerimônia incluíram a placa, sim, simplesmente incluíram a placa. E aquilo eu não vi, porque realmente, na hora, assim, a gente tá prestando atenção em tantas coisas, que é difícil até falar pro cliente, assim, olha, eu não vi, mas eu realmente não tinha como visualizar naquele momento, a não ser que, fui informada pela equipe de cerimonial, ok, eu não fiz, eu esqueci, é diferente. Você vê e você esqueceu, são coisas diferentes, eu não vi. E aí eu fiquei muito triste de não ter feito, porque era algo muito importante pra ela, e depois ela me mandou, e eu fiquei, olha, assim, me perdoa, porque eu realmente não, não foi avisado, eu entendo o fato dela também não ter lembrado, mas eu também não vi. Então, acontece esse tipo de coisa, né, mas, assim, são coisas como você disse, a gente viu, não fez, ou não viu, e não fez, dá no mesmo, porque passou, passou, você não tem como voltar atrás, entendeu? Eu já fiz muito casamento, e essas coisas me deixavam extremamente nervosa, eu ficava muito tenso, a ponto, assim, de ter um, graças a Deus, não eram minhas clientes, eu tava de frilo ali, mas já vi noiva que contratou maquiadora, porque queria muito aquela maquiadora, aí fez aquele, aquela prévia, tava tudo certo, aí no dia do casamento, ela fez a maquiagem, a maquiadora saiu, ela foi pro banheiro e lavou o rosto. Meu Deus! Assim, coisas assim, desesperadoras, sabe, que eu falo, meu Deus, não é pra mim essa vida, eu ficava com tacardia, sabe, dessas coisas. Ah, eu tenho de vez em quando, assim, né, mas vida que segue. Mas não parece, viu? Eu achei o máximo lá, vocês, pra gente, que tava como convidada, sim, parecia que vocês estavam plenas, assim, que tava tudo certo. Ai, gente, que maravilha saber, porque dificilmente alguém dá esse feedback como convidado, ou como alguém que estava ali visualizando. E no seu caso, além de convidada, fotógrafa, né? Então, assim, vocês têm um olhar também mais crítico também, né? De tipo, posicionamento, de conseguir visualizar, a gente tá sempre nas laterais. Em alguns momentos, a gente tem que ficar mesmo de frente. Inclusive, eu fiz um casamento no mês passado que tinha uma convidada falando assim, dá licença, me dá licença, me dá licença. E eu falei assim, então, eu fiquei, eu não falei, eu falei, já vou sair, já vou sair. E aí, eu pensei, depois eu fiquei, gente, eu fiquei a cerimônia inteira escondida. Nesse momento, eu não tinha o que fazer, entendeu? Era a troca das alianças, eu não tinha como pegar de um outro lado. Então, eu precisei ficar realmente ali no corredor onde estavam os convidados. E aí, eu fiquei assim, realmente, as pessoas não fazem muita ideia, assim, por isso que eu nem, eu, ah, já vou sair, já. E pronto. É, as pessoas hoje em dia estão muito mais... Inconvenientes. É, e egoístas, né? Exato. Eu achei até legal que a cerimonialista pediu para que as pessoas que estavam na beirada, assim, perto do cortejo, que elas não colocassem o celular para fora. Isso. Isso é raro de você ouvir, né? Na igreja, o que a gente mais vê é que só que elas braçam todo mundo para fora ali. Exato. E aquilo fica aparecendo na foto, fica horrível, né? Então, realmente... Atrapalha. E eu sei que a gente, pô, eu sou fotógrafa também, eu vi vocês trabalhando. A gente entra, faz a foto e sai, né? Exato. Não tem jeito. Sim. Não tem muito para onde fugir. Às vezes eu fico de frente para o noivo, às vezes eu fico de frente para a noiva e eles têm que me ouvir, não tem jeito. É, não tem como. Mas acontece, eu já publiquei uma vez um vídeo bem polêmico desse do padre reclamando. Sim. É, que eu peguei num perfil de um outro fotógrafo, que ele estava falando com a equipe, não aparecia a equipe, mas dava para ver que era a menina da filmagem. Ela ia atrás, lá no altar, e igreja tem essas coisas, né? De você ter uma certa preocupação. Então, sempre que eu ia, eu ia lá, me apresentava para o padre, perguntava para ele, o que eu não podia fazer. Eu também faço isso por precaução. É, só por precaução, porque o cara vai saber que você vai entrar, né? Então, para você não passar uma vergonha dessa, eu ia antes. Porque aí, qualquer coisa, se ele não deixasse, eu ia de qualquer jeito, né? Porque eu ia ter que fazer, mas depois eu pedia desculpa, falava que tinha esquecido. Ou então, eu ia no momento que ele estava distraído, né? Mas aí, vinha o vídeo, a menina ia lá atrás, ela estava filmando, e aí ele falava que era fotógrafa. Porque eles confundem, né? com o cabelo na mão. E aí, ele reclamava, falando que ali não podia entrar e tal. Aí, gerou uma polêmica, porque as pessoas falavam que ali era um espaço de todos. Aí eu falo, cara, na verdade, não é, né? Aquele ali é o espaço da igreja. Você está ali, prestando serviço para a noiva, e essas coisas, você tem que conversar com a noiva antes. saber se o padre é legal, se ele aceita, se pode, até mesmo se ela tem uma, se é muito importante para ela a cerimônia religiosa, se ela tem uma proximidade, às vezes a noiva tem, né? Uma proximidade com o padre, conversa, para ele... Consegue dar uma... dar uma maliada. isso ajuda também, né? Mas, enfim, gerou uma polêmica em relação a isso. Agora, o que eu acho bonito, assim, o seu trabalho é lindo, e o que chamou a atenção, por ser Rio de Janeiro, e eu vim de uma outra época de moda, assim, é que os casamentos eram muito noturnos, e a maioria dos seus casamentos são diurnos. É. Você escolheu trabalhar com isso, ou foi acontecendo assim? Então, por eu ter essa fotografia mais voltada para a luz natural, eu comecei realmente a optar em trabalhar tarde e noite. Diurnos, né? Assim, a maioria é tarde e noite. Na parte da manhã em si, são poucos. Mas, totalmente noturno, eu ainda faço, mas é algo que eu me planejo para daqui a alguns anos ir diminuindo o máximo que eu puder. Primeiro que nós estamos no Rio de Janeiro, né? E aqui, realmente, a gente tem essa questão da segurança em si, não temos essa liberdade de transitar para um lado e para o outro em total segurança. Então, eu acho que eu me exponho mais trabalhando à noite. Fora que os horários são horários complicados em relação, por exemplo, a chegar a duas, três horas da manhã. Eu me programo para futuramente também ter um filho. Então, isso vai ser ruim para eu me adaptar a questão de horário. Então, é mais favorável e eu tenho essa preferência mesmo. Ah, mas você não faz à noite. Faço, dependendo da minha disponibilidade. Ah, mas você tem que escolher entre um e o outro. Tarde e noite. Não consigo fotografar, assim, o noturno em si, até mesmo para a nossa iluminação, que a gente utiliza a iluminação de flash, LED, né? É algo que a gente gosta também de fazer, mas o que puxa, pega mais mesmo, puxado para mim, é a questão do horário. Então, isso para mim acaba meio que me desanimando um pouquinho. E aí, a gente dá essa prioridade para casamento de tarde e noite ou de manhã. Ah, legal. É, não sei se é porque eu gosto mais de luz natural. Eu acho mais bonito, mas na época que eu comecei, eu achava que era impossível, assim, você ter, inclusive, aquele espaço lá da casa, da onde foi feito o casamento da Ju, nem parecia que a gente estava no Rio de Janeiro, né? A gente ficou brincando lá, falando que parecia que a gente estava na Itália, assim. É. É outro lugar. É outra vibe. E aí, você vê que a noite lá, ele tem um estilo, tem uma beleza, assim, mas durante o dia, é totalmente diferente, entendeu? Então, a gente consegue até mesmo explorar mais o ambiente com a luz do dia. A maioria das minhas noivas, elas sempre me perguntam o horário de preferência. Rebeca, qual horário que você acha melhor? Na dúvida, é bom perguntar, até mesmo para a cerimonialista, para a assessora, porque as noivas, elas às vezes têm uma concepção diferente. Nunca casaram, né? A maioria nunca casou, a primeiro momento. Então, tem essas dúvidas mesmo. Então, eu sempre oriento para que a gente consiga explorar o máximo na luz do dia. Ah, muito legal. Eu fiz uma vez um ali em Santa Tereza. Nossa, que coisa mais linda com aquela vista toda ali do Cristo, né? E aí, à noite, não tem tanta graça. Não, eu já fiz também, mas realmente, à noite, se perde um pouquinho, né? Nessa questão da beleza em si. Não que seja feio casar à noite, ou na igreja, por exemplo, você falou de igreja católica, geralmente, que a gente tem essas questões, né? É, que tem que ser à noite, né? Geralmente, é à noite. E aí, tem também a questão desse posicionamento que você disse do vídeo, do fotógrafo, enfim. Mas muitas noivas, quando a minha noiva, ela faz questão de casar na igreja, eu tenho certeza que ela realmente é muito católica, ou ela tem uma ligação muito grande com a igreja, ou ela tem uma ligação também com o padre. Então, eu sempre pergunto também, eu vejo muito os amigos que eu tenho que fazem vídeo, eles têm muita dificuldade com a lapela, né? De colocar no padre. E aí, o padre não vai colocar. Então, tudo isso tem que ser conversado, porque interfere também. Teve uma igreja que a gente só poderia ficar nas laterais. Você imagina? Uma cobertura de um casamento todo na lateral. Então, assim, geralmente estamos em dois. fica ruim. Fica ruim, porque a gente só fica em uma opção. A gente só tem uma opção. Ou inverter os lados, ou pegar só de costas. Então, isso também interfere bastante. É, isso é ruim. Eu já fiz uma boa das que o padre mandou sentar na hora do sermão. Mas ela era fotógrafa também, e eu já tinha conversado com ela. que a gente segue a regra da igreja, né? Sim, com certeza. Ele mandou sentar, eu sentei. Aí, falei, fazer o quê, né? Aí, fiquei lá, batendo o pezinho. Caraca, termina logo. Porque a gente fica tenso, né? Eu fico me sentindo mal de ficar parada. Não, eu também. Eu não consigo, gente. Infelizmente, eu sou muito ligada no 520, nem no 220, no 520. Sou muito acelerada. Inclusive, durante as sessões, eu sempre falo com a galera de vídeo, olha, me dá um beliscão. Porque se deixar, eu vou embora, entendeu? Me dá uma trava aqui. Sempre converso, dificilmente eu tenho algum tipo de questão, de desentendimento. Me dou muito bem com os fornecedores, justamente por essa questão do diálogo. como eu disse lá atrás, a gente sempre tenta trazer o máximo do diálogo entre os fornecedores para que tudo ocorra bem. Porque aquele momento ali, ele é um momento especial. Ele precisa ser um momento leve, tranquilo para os noivos. E às vezes fica aquele clima meio que, sabe? E eu não gosto, não gosto mesmo. Então, eu tento me esforçar o máximo para dar, assim, a plenitude. Se puder passar de plenitude, eu estou passando. Muito legal. E qual que você considera, assim, o maior desafio na área do casamento? Então, na área de casamentos, o primeiro, para quem está iniciando em si, é a questão da credibilidade. Eu acho que, para a gente se introduzir no mercado, inclusive, quando eu comecei, eu iniciei com 16, eu fui ter meu escritório com 19 anos. E aí, eu tinha uma sala onde eu fazia todos os atendimentos e não tinha um cliente que sentasse de frente para mim e ficasse, assim, com uma interrogação. Nossa, você é muito nova, né? Essa menina, não é possível. Entendeu? E essa questão de passar uma credibilidade, aí entra o fato de ser mulher, porque isso influencia também no nosso posicionamento no mercado. Então, como você também disse, mencionou a respeito de ser um mercado também muito masculinizado, fotografia veio muito disso, né? Dificilmente você via fotógrafa, você via muito fotógrafo. Quem é o fotógrafo? Você não... As pessoas geralmente não perguntam quem é a fotógrafa. Então, a gente vinha muito, trazia muito essa questão do masculino e se tornou algo muito para o feminino também. Então, a gente conseguiu, assim, acho que expandir um pouco os horizontes e... Então, acredito que essa questão da credibilidade e do investimento, porque também é algo um pouco difícil para quem está iniciando essa questão do investimento. a gente tem que... São materiais muito caros, as pessoas não têm acesso a isso. Elas acham que o equipamento, ele custa 500 reais e a lente custa mais 500 e você com mil reais você faz um casamento. E às vezes eu saio com 40 mil, 50 mil, 60 mil de equipamento. É, você só trabalha com lente fixa, né? Então, assim, são equipamentos caríssimos, caríssimos. E é um investimento alto, eu não posso desvalorizar o meu trabalho porque o cliente não pode pagar, infelizmente. Então, a gente tem que se valorizar e acreditar realmente que as pessoas vão nos contratar porque tem essa dificuldade em si de empreender, né? Você não saber o dia de amanhã e se realmente vai funcionar, vai dar certo. Mas, o que eu levo para a minha vida é que a gente precisa fazer dar certo, independente da forma que for. Então, eu vou fazer dar certo se for para o lado A, se for para o lado B, mas vai dar certo. Então, tem dificuldade sim, não é fácil, não é mesmo, se empreender. olha, é tanta coisa para se preocupar e eu fico assim, às vezes, gente, por que eu não continue trabalhando como freelancer? Porque não é fácil comandar uma empresa e a gente, eu tenho um difícil, um problema bem complicado que é a terceirização de serviços, né? De distribuir funções. Então, eu aprendi muito na dificuldade. Então, assim, eu tive muitos episódios de ansiedade, eu passei por problemas seríssimos de saúde porque eu não conseguia, sabe, distribuir essas funções e eu pegava todas as funções para mim e eu ficava com um prazo, às vezes, eu tinha 20 dias para entrega, eu já estava passando mal porque eu não tinha entregado antes do que na minha cabeça eu tinha que entregar antes, sabe? Então, é uma situação que a gente tem que aprender muito a controlar. Terapia também ajuda bastante porque foi o que me salvou, literalmente, porque eu fiquei realmente, assim, no estado de nervos terrível justamente por isso, por uma pressão psicológica que eu mesma colocava em mim e não pelo noivo, pela noiva que muitas vezes nem... Ah, passou o dia, eu nunca entreguei trabalho pós-dia, né? Uma pós-data contratada, prevista, mas se acontecesse, eu tenho certeza que eles não iriam questionar. Mas o meu eu, no meu eu, eu tinha essa cobrança interna, entendeu? Entendi. Hoje, qual que é a área da sua empresa que te demanda mais tempo, assim? Então, vários, né? Não, então, mas assim, em específico, a curadoria. A curadoria é algo que eu me preocupo muito em fazer para entregar um serviço de realmente de qualidade para o cliente. E o que seria a curadoria? Porque algumas pessoas podem não saber. É a seleção das fotos. Então, eu faço o casamento e aí são cerca de seis a sete mil fotos. E aí, dentro dessas fotos, a gente vai fazer a seleção. Não é excluir fotos, mas é fazer uma seleção porque durante o casamento, às vezes acontece de terem fotos repetidas, fotos em movimento, fotos sem foco, enfim, testes de luz. Então, a gente acaba tendo que fazer essa curadoria. E eu não consigo terceirizar a curadoria. Não consigo. Eu tenho uma pessoa que me auxilia na edição, eu tenho uma pessoa que me auxilia em questões de e-mail burocrático e eu tenho uma pessoa que me auxilia também no... Perdão, uma pessoa não. Tenho a IA que me auxilia também. Você falou da IA e eu também tenho porque é algo também que, gente, tem evoluído bastante. Se tem uma possibilidade da gente evoluir o nosso trabalho de evoluir na rapidez, na entrega e a gente entrega uma qualidade boa, cara, não tem problema algum assim com isso. Aí a gente auxilia no quê? No tratamento? No tratamento das fotos. Não são todos os casamentos, são períodos, às vezes, alguns períodos, por exemplo, que são mais intensos. Por exemplo, o segundo semestre do ano. Então, em dezembro eu tive que recorrer. Além da nossa editora também, eu edito, tenho uma editora e tenho também a IA, que se caso precisar, está ali à disposição. Então, isso é muito importante. Qual é o software que você usa? Eu uso o... Ah, esqueci o nome. É o Aftershoot? É esse novo? É o novo, acho que é o Aftershoot. Ah, tá. Eu acho que é. Eu acho que é assim. Estavam lá na feira, na Coim, mas já testei lá. Achei muito bacana. Você consegue subir todas as fotos que você já tem como referência de edição e aí você consegue... Gente, é genial. Ele também faz a... O que a gente chama na... Eu sou professora de fotografia. Aí a gente aprende... Não sei se está certo, mas eu lembro do Ribas falando que essa parte da curadoria ele chamava de edição e a parte do conserto, do ajuste das fotos. Não é um conserto, tomar ajuste de luz e tal, que seria mais o tratamento. Ah, sim. O que eu vi lá... Se me corrija se eu estiver falando agora mais tempo. Sim, sim. Lá na Aftershoot, no stand deles, eu vi que ele faz essa curadoria, essa edição, que ele seleciona e tira as fotos que estão borradas, as fotos que estão tremidas, as fotos de olho fechado, aí até... Então, esse é outro programa. É? É. Esse daí é o programa para facilitar na seleção mesmo. O dia e a edição é outro, mas eu vou ver o nome, e depois eu te mando, se quiser colocar para o pessoal pesquisar. Ah, legal. Porque, se não, ele edita mesmo. Eu não coloco a seleção de fotos no programa, porque eu tive uma amiga que usou, inclusive a Jéssica PJ, e ela falou que ele confunde também. Então, tem fotos que vão estar desfocadas propositalmente e ele já exclui como se ela não prestasse, entendeu? Ah, então, ele mostrou isso lá, só que aí ele vai aprendendo conforme você vai dizendo não, essa aqui está boa. Sim. Aí ele vai entendendo que aquilo ali é interessante para você. Entendi. Ele não sobe no Lightroom, ele faz primeiro por esse software. Também não subo no Lightroom. Aí depois que você marca as fotos, ah, não, está tudo certo, aí ele importa só as que você selecionou. Sim. Aí, por exemplo, ele estava mostrando lá para um rapaz que ele faz fotógrafa esportiva. Poxa, que legal. Para ele não faz sentido ele ter uma foto de olho fechado. Mas o Lucas, que era o Lucas Lermen que estava dando a consultoria lá, e ele é fotógrafo de casamento também, né? Aí ele falou assim, então, para mim, essa foto vai vir como correta, porque no meu perfil de casamento, uma foto de olho fechado pode ser interessante. Exato. Então, eu não excluo sem olhar, porque pode ser um momento de emoção do casal. Exatamente. E aí ele olha antes, entendeu? É, você consegue fazer uma revisão de todas as fotos que o programa selecionou, tipo, meio que excluiu. E aí você seleciona e retorna essas fotos. Mas eu não cheguei a comprar esse daí, não. Eu comprei o outro mensalmente. Se eu não me engano, é R$35,00 por mês. Ah, é barato. Por mês, baratinho. O after shoot não é barato. É, não é barato. É em dólar o negócio. É em dólar também, mas aí você paga em real cerca de R$30,00, R$35,00. E eu achei muito bacana, mas você também paga por foto. Então, você paga uma mensalidade e aí você paga por foto alguns centavos. E aí, assim, para resumir, cerca de mil fotos, você vai pagar cerca de R$280,00. Ah, então o after shoot fica mais barato. É. Porque o dele é R$124,00. Se você usa muito... Mas ele seleciona e edita? É. Os dois. Ah, entendi. E aí você vai ensinando ele, ele vai subindo. Aham. Você sobe quantos catálogos você quiser. Isso, foi isso também no after. E aí ele entende como é que você funciona ali, como é que você trata. Ele corta, ele ajusta. Sim. Eu sou uma pessoa muito torta. Impressionante como eu faço as paradas todas. Então, eu tenho muito essa preocupação de ajustar sim. Ele já ajusta. aí você pode marcar lá se você quer fazer um corte mais agressivo, mais suave. Ele faz também. Nossa, muito interessante. É bem legal. Mas eu vou conferir se também não é esse, né? Às vezes eu até... É. Eu lembro que dava R$124,00 por mês. Mas você não paga por casamento? Você não paga por foto. Caramba! É, quanto você quiser subir, entendeu? Interessante. É a licença como se fosse a licença... Pra utilizar. Do Lightroom, é? Sim. Pra você usar. Puxa, muito bacana. Sim. Porque, assim, eu geralmente trabalho com dois fotógrafos, né? A gente tem essa preferência total. Até mesmo porque eu tenho um estilo de fotografia. Eu prezo muito pela fotografia na vertical. E eu sempre peço pra minha fotógrafa que estiver comigo fotografar na horizontal. Então, a gente diversifica. Mas, na maioria das vezes, eu fotografo na vertical. É claro que a gente vai se adaptando também a questões da atualização, da atualidade, né? As pessoas estão muito fixas em telefone. E a foto na vertical, ela também acaba preenchendo mais a tela. Ela chama mais atenção. Então, eu fotografo muito também nesse estilo. Tanto na vertical quanto na horizontal. Mas eu sempre dou preferência à fotografia em pé. E aí, quando a gente joga nessa questão do programa, por exemplo, na edição, mescla, né? Então, fica uma... Tem uma... Na verdade, acaba ficando mais dinâmico. Então, o cliente, ele consegue visualizar o casamento tanto de uma forma quanto de outra. E aí, a edição, pra mim, pela IA, super... Assim, super aprovo. Super gosto mesmo. Mas não utilizo tanto. Até mesmo porque no custo que a gente teria, né? De pagar uma pessoa pra fazer a edição pra inteligência artificial, é mais caro. Então, como eu já tenho uma pessoa fixa pra isso, pra mim é mais tranquilo, entendeu? Entendi. Ah, legal. Essa era a minha próxima pergunta. Se a foto vertical foi uma coisa que já tinha, já era uma preferência sua, porque eu sei que geralmente, por exemplo, eu faço muito retrato. Sim. Eu demorei pra começar fazendo a vertical porque eu tinha muito a tendência do horizontal, né? Aí tinha até um amigo que fotografava comigo, ele falava assim, não faz no vertical. Eu falei, então... Eu levei um tempo assim pra me adaptar, mas eu vi que você faz muito na vertical e aí eu não sabia se era já uma coisa sua ou se foi uma adaptação por causa dessas novas tecnologias que a gente tem, né? Foi uma adaptação, realmente. Foi uma evolução, eu acredito, porque a nossa visão em si, ela já é uma visão ampla, né? Na horizontal, a gente tem esse hábito de sempre estar visualizando na horizontal. E quando você traz uma imagem na vertical, eu acho que gera até um pouco mais de impacto. Tem momentos que são cruciais que a gente faça, sim, na horizontal. Mas na maioria dos casos, pra que eu consiga excluir talvez coisas que não cabem naquele momento, a fotografia na vertical, ela realmente é mais atrativa. Entendeu? Então, por exemplo, o noivo tá vendo a noiva entrar e aí do lado do noivo tem um arranjo enorme e aí tá brigando com o noivo, o arranjo com o noivo e aqui do lado tem uma luz verde que veio não sei de onde e aí tu vai tirar foto na horizontal porque tem que tirar na horizontal, você perde o momento. Porque o que realmente importa ali pra mim é o noivo. Até às vezes eu corto até o noivo e pego só o olho do noivo. Então, assim, é bem realmente aquela questão mais do que realmente vai caber ali naquele momento e o que realmente qual é o meu assunto principal ali. Então, eu gosto muito dessa fotografia. Hoje, antigamente não, antigamente eu fotografava muito na horizontal inclusive eu ficava muito presa a isso porque quando você tá usando flash, principalmente, tem aquela oscilação de você ficar virando flash pra poder tirar foto na vertical, você desvira pra virar na horizontal e aí o que eu faço? Não uso flash. Entendeu? Então, essa minha preferência hoje é primeiro pela questão do impacto de trazer algo um pouco diferente na visualização dessas fotos pro público em si excluir, dependendo do ângulo que eu estiver elementos que não fazem parte daquela composição e também por conta mesmo do telefone do Instagram que a gente fala reclama mas é algo que realmente nós somos muito dependentes, né? Então, assim, a nossa vitrine ela é um Instagram independente mas, assim, eu também fotografo na vertical e na horizontal vai depender mesmo. O que a gente sempre tem como um combinado na equipe tá pegando um fotógrafo que tá fazendo na vertical faz na horizontal pelo menos, assim, as entradas pra que os noivos tenham as duas perspectivas pra que os noivos consigam visualizar das duas formas então, isso é muito importante a fotografia ela precisa ser dinâmica não adianta eu ter um fotógrafo dois fotógrafos fazendo a mesma coisa fotografando com a mesma lente fotografando o mesmo ângulo não faz sentido então, a gente tem que diversificar embora a gente não queira perder aquele momento então, ambos vão estar fazendo a mesma coisa mas de forma diferente eu faço na vertical geralmente quando eu quero excluir alguma coisa ou alguém um videomaker alguma coisa e retrato também e hoje em dia fazendo marca pessoal e corporativo as pessoas pedem tem cliente que eu faço marca pessoal que ela fala ah, eu queria na horizontal e na vertical então, eu tô sempre preocupada com isso porque eu sei que ela quer pra usar nos stores né e, enfim a galera pede não tem jeito e faz sentido mesmo deixa eu ver o horário aqui ah, é que a gente vai conversando eu esqueço da vida meu pai então, você já comentou aqui da rotina de trabalho o que você pega mais né isso agora a gente falou da vertical era a minha próxima pergunta que dica que você poderia dar assim pra quem quer entrar nesse segmento de casamento então, persistir né eu acho que ter uma uma consistência no que realmente você tá entrando né ter uma consistência seguir um plano entender que tudo é um processo não as coisas não acontecem de um dia pro outro então se você realmente tem um sonho de entrar nesse ramo entender que é um ramo também difícil de difícil acesso dependendo do do segmento que você vai seguir mas que não é impossível realmente a gente precisa ter assim a coragem e querer fazer acontecer mesmo de dica pessoal é isso né porque foi o que aconteceu comigo então por muitos momentos eu tive pessoas me desestimulando me desmotivando cara isso não é pra você é melhor você trabalhar na área da enfermagem é melhor você fazer militar tem tudo a ver contigo sabe coisas que entravam às vezes no meu ouvido mas eu não levava pro coração então eu realmente persisti eu fui indo atrás do que realmente queria eu fui seguindo todo eu sempre pedi feedback das minhas amigas né que eram as pessoas que eu fotografava então eu acho que a gente precisa ter essa segurança de que realmente a gente vai fazer acontecer que vai dar certo e seguir o plano acho que que tudo é um processo o mal de hoje que eu vejo muito nas pessoas é o imediatismo né então você acredita que eu vou entrar na fotografia e eu já vou ser tipo a Rebeca Coutinho já vou ser sabe e cara não foi um processo muito longo entendeu eu tive que subir muitos degraus descer vários pra conseguir subir mais um e descer e a gente vai indo vai voltando vai indo vai voltando até a gente conseguir realmente se estabilizar entendeu tudo que eu tenho hoje foi graças a fotografia todas as viagens que eu já fiz com clientes viagens de férias tudo 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 minha casa meu carro meu casamento tudo nós construímos e conquistamos através da fotografia então assim eu não tenho que sabe eu não tenho que reclamar mesmo é magnífico trabalhar eu amo realmente o que eu faço então a gente precisa realmente ter essa clareza mesmo de que as coisas não são fáceis mas que dá pra dá pra conciliar muito legal acho que a galera confunde porque você é muito nova e não conhece a sua trajetória né então olha e fala poxa Rebeca tem 26 anos já é super famosa tem um monte de cliente super famosa essa foi boa já tá aparecendo toda hora nos stories todo final de semana tem um casamento a pessoa acha que é fácil mas não sabe que você trabalha já há 10 anos exatamente eu acho que as pessoas tem essa dificuldade de visualizar mesmo toda a minha trajetória então foi uma trajetória longa mesmo são 10 anos 10 anos eu tinha 16 anos eu era uma menina eu tinha acabado de fazer 15 anos mas eu me abdiquei de muitos momentos de vários de vários várias questões que eu tinha mesmo que eu poderia estar participando e eu realmente preferi não participar né então foi assim a questão de abrir mão de você optar e não tem essa de ah não eu quero tudo não tem como você precisa definir realmente o que você vai traçar e seguir naquela direção então foi exatamente isso que eu fiz muito legal e quais são os sonhos para o futuro então muitos né mas assim um dos principais hoje é a minha viagem para a Europa e a gente já está organizando tudo fazer uns serviços lá também então é assim o mais próximo de todos e futuramente também o meu sonho de ser mãe e concretizá-lo mas de antemão assim a gente tem essa antes disso a gente tem essa organização da Europa muito legal acho muito bacana ver uma galera jovem tão empreendedora assim além de você eu entrevistei a Ju Martins também sim trabalha não sei se você conhece o trabalho dela ela trabalha com marca pessoal meu Deus eu fiz a mentoria com a Ju você fez a mentoria com a Ju? caraca maravilhosa ela é maravilhosa eu fiz porque eu a gente diversifiquei um pouquinho a questão de fotografia de casamentos já que nós éramos temos essa especialização e aí houve a oportunidade da gente trabalhar com a marca pessoal também e aí junto com a Jéssica PJ ela é minha sócia sim ela é minha sócia também e aí nós abrimos o olhar delas que é um projeto voltado para a marca pessoal um ensaio mais humanizado a gente não trabalha tanto com o ensaio corporativo em si ele é um ensaio mais humanizado para trazer um pouco também do estilo de vida da essência da pessoa da personalidade para a marca dela porque hoje em dia as pessoas se conectam com pessoas então está muito aflorado isso você acaba se identificando com o estilo de vida com a forma de falar com a música que a pessoa escuta então tudo isso a gente inclui no ensaio de marca pessoal e aí nós temos o estúdio que fica aqui também fica na barra junto com a Tuani inclusive a Tuani ela é fotógrafa de parto de família e aí nós entramos o estúdio ele já estava praticamente pronto a gente só ajustou alguns detalhes e incluímos algumas coisas e aí nós temos essa sociedade diretamente com a Tuani no estúdio Marias e a minha sociedade em parte com a Jéssica no olhar delas que é o projeto de marca pessoal ah que legal depois a gente pode marcar um outro bate-papo com a sua sócia adorei amei para falar desse tema com certeza que é também algo que tem influenciado bastante né está muito em alta mesmo muito legal então a Ju veio aqui também e ela tem 26 anos também e aí ela falou a mesma coisa que ela vai casar agora e aí quer ter filhos e tal e eu acho muito legal eu sou mais velha não parece estou brincando agora não parece eu e eu acho muito legal essa nova galera que vem que vem muito mais empreendedora e muito mais segura mesmo com tantas críticas em casa eu acho que vocês veem muito mais pé firme a Ju também contou a história da família dela quase ficou louca com ela quando ela falou que ia sair do Estadão mas sim vocês bateram o pé e falaram eu consigo fazer acontecer e eu acho isso incrível admirável e acho que as pessoas precisavam ouvir e são referências femininas que eu tenho muito orgulho de poder trazer aqui para a galera poder conhecer e assistir eu acho que esse nosso posicionamento esse espaço que a gente tem no mercado inclusive no início eu falei com você que iniciativa sua trazer esse conhecimento compartilhar com pessoas porque na minha época o que me salvava era o YouTube era a internet então eu sempre pesquisei muito e às vezes a gente tem ter esse conteúdo tão rico de informações é algo que muda muito a vida das pessoas a visão das pessoas nem todo mundo tem a possibilidade de fazer uma mentoria de fazer um curso então você trazer essa informação eu vi os vídeos de outros fotógrafos outros profissionais e é muito enriquecedor não só para a gente que está participando claro mas também para as pessoas que estão assistindo sabe e a Ju assim foi também um divisor de águas na minha vida nessa questão de vou ou não vou faço ou não faço mais um trabalho porque além disso eu também tenho uma outra empresa com meu esposo que é de foto lembrança e tudo voltado para foto e é a printa de foto e nós trabalhamos em eventos infantis casamento enfim que também é algo muito importante porque a revelação de fotos ela se perdeu muito nesse meio digital então a gente traz essa importância da foto digital da memória afetiva palpável para que você encoste na foto para que você coloque a foto num porta-retrato numa geladeira num imã enfim então a gente acaba expandindo os horizontes então é realmente uma alma empreendedora a gente agrega mais tanto para o nosso próprio estado para as pessoas que estão com a gente para os freelancers que estão com a gente então é uma forma de agregar também na vida de outras pessoas muito legal Ana, obrigada ai, eu amei amei também muito legal obrigada Ana gente, a gente tem que encerrar infelizmente passou muito rápido pois é nem senti a hora passar seria obrigada chamar ela novamente para a gente conversar adoro chamar a sócia dela também para a gente conhecer bater um papo com certeza e queria agradecer aqui ao Gustavinho que está operando hoje muito obrigada tem um fã clube aqui na Metamax e esse estúdio bacana que é nosso apoiador fica na Praia do Flamengo se você gostou pode fazer uma visita além de vários níveis de podcast que eles têm aqui eles também fazem produção externa e também fazem lançamento se você quiser gravar seu curso aqui também é um espaço bem bacana incrível gente eu amei nossa que espaço lindo muito legal é isso gente obrigada e até a próxima obrigada beijo e até a próxima Obrigado.